Música Protestos contra a corte de verbas da educação mobilizam multidões em todos os estados e no distrito federal Em São Paulo, o ato fecha a avenida Paulista Nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro chama manifestantes de idiotas úteis e de massa de manobra Os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona Convocado, o ministro da educação vai à câmara explicar cortes, ironiza deputados e ouve críticas O ex-presidente Michel Temer deixa a prisão em São Paulo Prévia do produto interno bruto mostra a retração da economia no primeiro trimestre O oficial do exército se entrega à polícia depois de manter mulher e filhos reféns durante 14 horas no Rio de Janeiro Mãe desabafa no velório de professor de jiu-jitsu assassinado no complexo do alemão Pergunta pro Vickson Quando que a polícia dele vai parar de matar os trabalhadores, pais de família O Ministério Público Federal pede à justiça que suspenda o decreto que ampliou a posse e o porte de armas O Irã suspende compromissos do acordo nuclear e os Estados Unidos retiram funcionários de embaixada no Iraque 440 bilhões de reais Quadro de Monet se torna a obra impressionista mais valiosa da história Está no ar O SBT Brasil Com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade Boa noite Boa noite Foi enterrado hoje o corpo do motoboy de 34 anos morto em uma tentativa de assalto em São Paulo Ele estava em uma moto de luxo e levou um tiro no coração Câmeras de segurança gravaram o crime No Rio de Janeiro um oficial do exército foi preso depois de manter a esposa e os dois filhos reféns durante mais de 14 horas Veja a seguir, a cidade de São Paulo registra 45 casos de toxoplasmose em dois meses Mulher internada depois de sofrer a agressão do namorado em Maceió A gente volta já já Será enterrado amanhã o corpo do professor de jiu-jitsu baleado na cabeça no complexo do Alemão no Rio de Janeiro A família da vítima acusa a polícia militar de ter disparado contra ela É covarde Exclusivo O Ministério Público da Bahia denunciou o ex-deputado federal Luiz Carlos Bassuma por abusar sexualmente da filha adotiva A denúncia foi feita pela ex-mulher de Bassuma Ele nega o crime e diz que é vítima de vingança por causa do divórcio Uma jovem de 23 anos e um namorado foram assassinados a tiros dentro de casa na Baixada Fluminense E os três filhos dela viram o crime O crime E vamos a outras notícias pelo Brasil Imagens divulgadas hoje mostram A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo identificou três surtos de toxoplasmose na cidade Foram registrados 45 casos da doença nos últimos dois meses A vida do Demir Manifestações nas ruas e paralisações em universidades e escolas em todos os estados Marcaram o dia de protestos contra o bloqueio de verbas do governo para a educação Na cidade de São Paulo, o ato reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista A manifestação no Rio de Janeiro acabou em tumulto e confronto com a polícia militar Os manifestantes usaram o rojão Em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas aos manifestantes que protestaram contra os cortes na educação A reportagem é da enviada especial Patrícia Vasconcelos Em Brasília houve conflito durante o protesto e o ministro da Educação, Abraão Weintraub foi ao plenário da Câmara dos Deputados tentar esclarecer o corte de verbas A economia brasileira teve uma retração de 0,68% no primeiro trimestre deste ano comparando-se com os três meses anteriores segundo a prévia do PIB divulgada hoje pelo Banco Central O número oficial do PIB será conhecido no fim do mês O relator da reforma tributária, deputado João Roma apresentou hoje um parecer favorável ao texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara A proposta prevê a transformação de cinco impostos ou seja, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS em um só A votação do parecer na comissão será na próxima semana E veja a seguir, acordo milionário sobre o maior incêndio portuário do país é assinado E o leilão da obra impressionista mais valiosa da história Não perca, a gente volta já já O ex-presidente Michel Temer deixou hoje a prisão depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça Michel Temer estava detido preventivamente em São Paulo desde quinta-feira O ex-presidente O senador Flávio Bolsonaro falou hoje pela primeira vez sobre a quebra dos sigilos fiscal e bancário dele Determinada pela Justiça O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual Foi convidado a prestar esclarecimentos e a apresentar documentos E negou que exista a ilegalidade na condução e também na tramitação do caso O Ministério Público Federal pediu a suspensão imediata e integral do decreto editado na semana passada Pelo presidente Jair Bolsonaro, que amplia o porte e a posse de armas A alegação é que o decreto desrespeita o Estatuto do Desarmamento E coloca em risco a segurança da população, a segurança pública Essa ação foi apresentada à Justiça Federal em Brasília Em Santos, no litoral paulista, foi assinado hoje um acordo de quase 70 milhões de reais Para compensar os danos ambientais do maior incêndio portuário do Brasil Mais de 9 toneladas de peixes foram mortos em 2015 A vida agora é difícil Um decreto do presidente Jair Bolsonaro regulamentou a contribuição de motoristas de aplicativos ao INSS O motorista poderá optar por se inscrever como microempreendedor individual Desde que o faturamento não seja superior a 81 mil reais por ano A fiscalização ficará por conta dos municípios O Irã interrompeu oficialmente o cumprimento de alguns compromissos do acordo nuclear Que foi assinado há quase 4 anos Uma última informação sobre o protesto contra o corte de verbas na educação Agora há pouco, no Rio de Janeiro, um ônibus foi incendiado na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade Os bombeiros já estão no local Uma boa noite Boa noite, Brasil Tchau Boa noite 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 Boa noite